Muita, muita, muita emoção, muita emoção Tente não se emocionar Tente não se emocionar Tente não se emocionar Tente não se emocionar Muita, 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 muita emoção Muita emoção Muita, 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 muita emoção Tente não se emocionar Tente não se emocionar Tente não se emocionar Muita, muita, muita emoção Muita emoção Muita emoção Tente não se emocionar 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 Muita emoção Muita emoção